Bom dia, boa tarde, boa noite galera do Youtube! Aqui quem fala com vocês aí do canal 4Gamers trazendo mais um jogo de FIFA 16 modo carreira com o Liverpool galera! E moçada, se vocês estão gostando dos vídeos, vai lá embaixo e deixe seu joinha, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e nos siga nas redes sociais, moçada é isso aí! Se puder também compartilhe o vídeo lá no seu Facebook, marcando seus coleguinhas que gostam de FIFA, que gostam de futebol e que vão gostar do nosso canal! E é isso galera, vamos embora para a hora do salve, vocês gostam, vou mandar! O salve de hoje vai para Eduardo Pili, Uriel Leandro, KB Plays, Jack Game mandando um salve aí para The Evilcraft, Felipe Araújo, Anderson Juninho, Ricardinho Rodrigues, Ig Barreto, GameBR1616 e Léo Vasconcelo! De novo galera, Eduardo Pili, Uriel Leandro, KB Plays, Jack Game mandando um salve para The Evilcraft, Felipe Araújo, Anderson Juninho, Ricardinho Rodrigues, Ig Barreto, GameBR1616 e Léo Vasconcelo! Foram as pessoas que pediram o salve, o salve está mandado, vamos para o jogo que tem jogo na tela do Firegames em futebol para vocês! Tive uma longa discussão aqui com um dos inscritos, nós estávamos papeando, estávamos debatendo, fazendo aquela resenha de futebol, ele mostrando junto com vocês, é claro, os pontos fracos do nosso time e por que eu só penso em fortalecer o ataque e estou esquecendo da defesa? Eu não estou esquecendo da defesa, nossa defesa sim, é uma defesa boa, mas dá mole de vez em quando e ele apontou o ponto fraco do nosso time, já era de se esperar também que era o volante né cara, nós jogamos com o Pianic, o cara que tem a mentalidade muito ofensiva e que direto e reto deixa a nossa defesa desprotegida. Ele me indicou esse camarada aqui ó, Saúl, volante do Atlético de Madrid, 24 anos, vou pedir para observar já porque está quase chegando as contratações, o período de contratação, então eu já vou pedir para adicionar e já vamos observar o Saúl, cara. Vamos ver se o cara entende de futebol mesmo, se é isso que nós precisamos, vamos ver se o Saúl joga bola. Mas vamos lá né galera, vamos lá, vamos lá, porque tem hoje o jogo aqui com o Aston Villa e depois nós temos o Bacel, cara, temos o Bacel pela Champions Cup, então agora é time reserva e depois time titular, depois tem Everton, o Fede também, o jogo da Copa Capitão Ano, provavelmente eu vou simular e depois temos mais três jogos até chegar a fase de contratação, creio eu, creio eu, que até semana que vem, na segunda-feira, nós já estamos aqui na fase de contratação. Vamos lá, vamos jogar, eu tô falando, eu te reserva, eu te juro hoje, tomara que descer, vamos fora então, vamos lá, a forçada. É jogo contra o Aston Villa, jogo contra o time de reserva, eu quero ter uma sensibilização aqui, cara, ó, então vamos lá, 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 vamos lá. Alleey Blackless Premier League Liverpool contra Aston Villa no Anfield, dentro de casa a chuva está caindo muito forte, que garoto bonito, hein, quem é esse aí, olha o tamanho da Nareba desse cara, velho, que narigão, que narigão que ele tem. Aí está a torcida do Liverpool se levantando para os nossos jogadores Que vem com o Drago Alves, Flanagan, Lovren, Sako, Moreno, Markovic, Kahn, Lallana, Coutinho, Depey E o garoto Ores que provavelmente deixará o nosso time no meio da temporada Ele deu uma queda de produção muito grande, muito grande, muito grande E cara, estão pensando em substituí-lo, estão pensando em substituí-lo E ontem no jogo do Real Madrid contra o Manchester City É um jogador que me interessa muito, muito, muito mesmo Liverpool tomou dois gols na última partida Então está ainda com a melhor defesa, mas com dois gols sofridos Mais dois, na verdade, né? Chegando a seis gols tomados na cartunda Vamos lá, Liverpool, vamos lá, sem dar bobeira hoje Juizão já apitou, rolou a bola para cima deles, Liverpool Dobrou no Depey, ele já abriu aqui na frente com o Kahn O Kahn abre na ponta direita com o Coutinho Leva essa bola para a linha de fundo, ele não é muito veloz, né, cara? Não é muito veloz, perdeu velocidade, mas ganhou agora Olha isso, olha o chute de fora da área do Markovic A bola passa muito perto E jogada aqui contra-ataque do time do Liverpool Tem o garoto Oreg passando Bola na frente com o Oreg Ele vai fazer o corte, fez o corte para o meio Pode tentar o chute, a bola explode na marcação E sobe, 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 sobe Mas foi escanteio Último lance do primeiro tempo Olha a jogada do garoto Oreg A bola explodindo ali na marcação Vamos lá, última jogada do primeiro tempo Com o Felipe Coutinho Ele recebe Leva a bola para a linha de fundo Tenta o cruzamento Lá dentro, subiu a defesa A bola ainda sobra aqui fora Com o Oreg Vai tocar no Coutinho de novo Ele deixa essa bola passar Recebe na frente Pode fazer outro cruzamento Cruzamento no segundo pau Bem, Memphis Está vacilando demais, Memphis Outra vez Bola no Coutinho Ele recebe Corta para o meio Tenta passar pela marcação Faz o cruzamento lá para dentro O Henrican subia nela A bola foi desviada Ele vai terminar o primeiro tempo Vermina o primeiro tempo Aqui no Enfield Zero a zero Com muitas oportunidades Desperdiçadas Para o time do Liverpool Dá dano mole Está dando mole o Liverpool Mas vamos, Liverpool Vamos que dá, cara Talvez não precisamos Substituir ninguém Não precisamos, não Então vamos para o segundo tempo Com o Liverpool assim mesmo E vamos tentar fazer mais um gol Pensar em passar A bola agora na frente com o DP Ele recebe a falta Para cartão vermelho Falta para cartão vermelho Não tem... Que cabelo é esse, cara? Não tem nem o que brincar, cara É vermelho E está expulso O Bakuna Lelê Bakuna Lelê Está fora Fora de jogo Fora de campo E o Liverpool Fica com a mais Uma falta perigosíssima Poderia ter quebrado A perna do jogador do Liverpool Vem passando pela marcação Bola na frente Tocando nele de novo E vai tentar O chutaço De fora da área Quem foi? Lalana Não pode desperdiçar Esses lances, galera Não pode O Lalana Vai lançar na frente Para o Memphis Que bolão Olha o Memphis Cortou para dentro Trouxe essa bola Leva ela para o leão de fundo Pode fazer o cruzamento No segundo pau No Colchim E o que desperdiça Desperdiça Uma oportunidade Clara de gol O Origi Não se posiciona bem Cara Então entra E é seu No lugar dele Sobrou No sacou Ele toca na frente Foi esse Espera a passagem aqui do Memphis Bolão no Memphis Vamos lá Markovic Olha É na frente Markovic É na frente Ele segura Espera Tem Memphis passando Olha o Memphis Recebendo A Memphis Nossa Mola no pé do Memphis Ele consegue tropeçar Vai tocar ali pelo meio Com o Lucas Leivas Tem o Yes Recebeu na frente O Felipe Coutinho Espera ele passar Toca lá em cima Traz para o meio Cortou um Cortou dois Pode fazer o Felipe Olha o Felipe Gol É do Liverpool Nos finalmente E quase colocou Essa bola Para fora Felipe Coutinho A bola explode Na trave direita Ele vai morrer No fundo Do barbante Um para o Liverpool Zero Para o time do Aston Villa Felipe Coutinho Aos 90 minutos O time do Liverpool Faz um golzinho E sai na frente Vai ter que vir Para cima Agora vai ficar segurando Um a zero Pode terminar Seu juiz E termina o jogo Termina o jogo Não é no fio Do Liverpool Ganha com o placar Mínimo Mas ganha Um para o Liverpool Zero para o Aston Villa Um jogo que foi marcado Por várias faltas Do Liverpool Faltas inexistentes O juiz Estava dando falta Assim que não existia O cara Era encostar no jogador Do Aston Villa Ele apitava a falta Assoprava o jogador Do Aston Villa Ele dava a falta Toda hora parava o lance O juizão Tentou, tentou, tentou Mas o Liverpool Chegou ao resultado E conseguiu O golzinho Que tanto precisava Felipe Coutinho Eu coloco ele Como o melhor do jogo Nove finalizações O Liverpool Apenas duas no gol Uma do Aston Villa Nenhuma no gol 51% de pós de bola Para a gente 49% para eles O melhor da partida É o Lallana Mas eu colocaria Também o Felipe Coutinho Tanto que os dois Estão com 8,0 É isso Voltar Avançar E vamos embora E vamos embora Tem treinamento O nosso goleiro Hoje é time titular Para cima deles Galera É Stere Stegen Tchau O Otamendi Piquet Klein De Maria Pianic E Walker Nemare Sanchez Teves lá na frente Juiz da partida O Guito Pantalocini Temos também ali Cinco minutos Modo lendário O tempo está bom Será que tem jogo Do Real Madrid hoje? Vamos ver se tem algum jogo Do Real Madrid Vamos ficar de olho Então aqui No jogo do Garata Sarai Contra o Real Madrid Vale a primeira posição Vamos lá Liverpool Vamos para cima do Bacel Champions Cup Liverpool Contra Bacel É Suíça Contra Inglaterra Inglaterra Contra Suíça Aqui no Anfield Na nossa casa Onde nós temos A obrigação De vencer Não importa o time Não importa o campeonato Dentro de casa É obrigação Vencer Então não vá Dar mole hoje O Liverpool Vai encarar pela frente O time do Bacel Que é um time Chato de se jogar Um time Embaçado De se jogar É um time Que toca Muito a bola Fica com a posse De bola O máximo possível E não desperdiça Essa posse Fica de olho No Carlitos Tevez Quatro gols Nas últimas três partidas Então vamos ficar No camisa nova E ficar de olho nele Ele sim Ele ali Do lado de Neymar Nemito Nem Monstro Neymarzinho Júnior O garoto da vila É ele lá na frente Ao lado de Tevez E o time do Liverpool Vai vir com a seguinte formação Com a seguinte formação Entra o Bacel Vem ali com os seus jogadores De nomes Impronunciáveis E a formação 4-2-3-1 É a formação Do time embaçado Do Bacel Bola Vai entrar no centro Do gramado Quem é que solta essa bola Quem é que solta essa bola É só ficar de olho De quem vai correr ali Para o ciclo central Tá aí na tela Neymarzinho Júnior Com o seu Número 11 Sua camisa 11 E é o time do Bacel Que vai soltar Eles vão dar o pontapé inicial O Juizão da partida Já coloca o Colinha ali no centro Do gramado Vai olhar para um lado Olhar para o outro Zerar o seu cronômetro Falsificado E vai soltar É o Guido Pantalotini Da Itália Da Itália Pantalotini Lá vem A torcida do Eme Que faz barulho O Juizão vai apitar Apita Bola a bola Acima deles Liverpool Olha isso Cara Tá impedido Tá impedido O Juizão não deu Tenta chegar ali Na marcação Toma essa bola O Luque Schau Olha o Juiz dando pênalti Ah não Na bola Cara Só bola que teve No lance Só teve bola Olha isso ali Não foi falta Pelo amor de Deus É futebol O Juiz Não é peteca É futebol Lá vem O jogador Garcia Vai chutar aqui E a bola no centro Gol do Bacel O Juiz metendo A mão no Líber E já começou bem Já começou bem O Liverpool perdendo O Juizão metendo A mão do nosso time Bola pela ponta direita O Liverpool tinha começado Até bem Só foi essa porcaria Desse toque Do Walcott Cara Olha lá Outra vez o Walcott Errando o passe O Walcott é zoeira Velho Só pode Tenta descer Bola pelo meio Com o Teves No Walcott Faz filho da mãe Faz filho da mãe E gol É do Líber Até o Walcott fazendo gol É galera Se não chover hoje Não chove nunca mais Até o Walcott fazendo gol De perna esquerda Não sei porquê Que ele cisma De chutar de esquerda Não sei porquê Ele cisma De ficar dando Esses chutes de esquerda Só foi gol também Porque o goleirão Meteu a mão nela E botou ela pra dentro Um pro Lever Um também Para o time do Bacel Empata o time do Lever Vamos Lever Vamos Lever Chega no Klein Ele pode fazer um cruzamento Cruzamento pra dentro Ah Olha o Teves A bola explode Vem Neymar tentando chegar É pênalti Ah É pênalti Vem trazer no Walcott Pode tocar na frente Era pro Sanchez Mas só que o Sanchez Tá com o freio de mão puxado Carlitos Passou pelo primeiro Passou pelo segundo Pode fazer o gol O goleiro Defende E bota pra escanteio Lá vem De Maria Pra cobrança 43 minutos Do primeiro tempo Bola pra dentro da área Sai o goleirão Ela sobra no Klein Pode tentar o chute Dali O Klein Chutou Bola explode na trave Vem sobrando Quem vai chegar Olha o chute Gol Do Alex Sanchez Zia do Lever O Klein recebeu Chega o jogador Esfugues da máquina Sempre assim Todos os jogadores Da máquina São frutitinhos Todos correm muito Chega Tentou chegar A bola explodiu Na trave Sobrou Alex Sanchez Não desperdiçou Deu aquele tapa Na bola E botou pro fundo Do barbante Alex Sanchez Que quando tá No time adversário É o jogador Mais rápido do mundo Quando vem Pro nosso time É o jogador Com o freio de mão puxada Ele tenta trazer Pro meio Toca lá em cima Quem que era Esse jogador É o Sanchez Tem aqui embaixo O Tevez Passou pela marcação Foi falta em cima dele O Juizão não deu A bola vai pra fora Foi falta em cima do Tevez O Juizão não deu É normal Normal A bola chega até o Neymar Que demora muito Pra fazer o giro Mas ele consegue Tocar na frente Com o Tevez O Tevez toca na frente Pro Neymar Olha o Neymar De primeira Gol É do Liverpool Uma jogada Trabalhada De Neymar Pra Tevez De Tevez Pra Neymar E de primeira Pro gol Tá prendendo Tá prendendo O garoto Botando essa bola No fundo Do barbante Das redes Do Bacel E tá lá 3 Para o time do Liverpool 1 Para o Bacel Tá na hora de substituir Nossos jogadores É lógico que eu não vou deixar Meu jogador pra machucar Dentro de campo Então entra o Depey Vai sair aqui O Pjanic Vai sair também Mas o Sanchez Vai sair primeiro E o Pjanic Vai sair Para a entrada Do Leiva De Maria Com o Memphis Olha lá cara A Macra sabe tudo Que eu vou fazer Ah Não tem jeito Vem tentando descer Olha a marcação Que bobeira Tenta tirar dali Tira daí Cambada Tô mandando chutar O Juddão Termina Termina o jogo O Juiz a partida O Liverpool Ganha de 3 a 1 Aqui em cima Do time chato Do Bacel E que é isso Cara Controle Você não tem Não existe controle Absoluto No FIFA Porque toda hora Que você manda O jogador correr Para a bola Se a máquina quiser Ela te bloqueia E não deixa você Chegar na bola Não existe controle Absoluto Cinco finalizações Certas do Liverpool E duas do Bacel 51% de pós-bola Para a gente Eles tiveram 49% O melhor da partida Otamonstro Recebeu aí O troféu joinha Junto com o Carlitos Tevez Tem nada para fazer né galera Então vamos dar adiantada Na data aqui E chegar o que? E chegar no jogo Do Everton Cara Jogo valendo pela Barclays É com o Everton Deixa eu só dar uma olhada Se a gente pode entrar Com o time titular Nesse jogo Dinheiro da premiação Por ter passado Para a próxima fase Da Champions Cup Nós recebemos ali 12.960.000 Por ter passado de fase E quem passou em primeiro Quem passou em primeiro Deixa eu ver isso aqui também É interessante O Liverpool Passou em primeiro O Real Madrid Empatou com o Galatasaray Velho Empatou com o Galatasaray Então nós passamos Em primeiro lugar Então vamos voltar Vamos voltar Eu tenho que ver Se eu posso jogar Com o time titular Sim Eu vou jogar com o time Reserva nessa partida Aqui E aqui eu jogo Com o titular Ou reserva Não sei Então a gente pode sim Podemos jogar contra o Everton Com o time titular Então vamos para cima Do Everton Com o titular mesmo Galera Time titular Para cima do Everton É sim Só que eu quero fazer Uma pequena mudança Eu quero colocar aqui O Henrikã No lugar do Pjanic Vamos dar o descanso Para o Pjanic E eu quero colocar O Henrikã Ali dentro de campo Vamos ver Se isso resolve Alguma coisa E vou trocar aqui também O Alcott Pelo Markovic Vamos ver se melhora Ou se não Vamos embora Para cima deles Contra o Everton Time titular Vamos lá 5 minutos Modo lendário O tempo está fechado Vamos Carlitos Vamos Mais um jogo Pela Barclays Premier League É Everton Contra o Liverpool No Godson Park Na casa deles Na casa deles O Liverpool Vem com o time titular Hoje Para tentar manter A sua invencibilidade Para tentar manter Os bons resultados E a sua posição Ali em primeiro lugar Com 43 pontos Logo atrás Manchester City Com 36 Eles estão A 7 pontos De distância Não deu tempo Não deu tempo De ver qual posição Está o Everton Temos ali Temos ali também O Jaguel Campainis O Bessic Gibson Deu fogo O Abdel O Abdel Barclay E Pati Sanchez Neymar Markovic Linda bola Para o garoto Markovic Cortou para dentro Trouxe para o meio Tem jogador passando Pedindo Era no Henrique Mas ele girou Olha a bola No Neymar Para fora Se essa bola Passa de primeira Certinha Para o Kahn Ele ia para dentro Do gol com ela A bola desviou E ele ainda conseguiu Um chutaço No gol Pena que ela explodiu Ali no travessão Quase, quase, quase Sai o primeiro gol Do Liverpool Bola aqui em cima O Kline tenta chegar A bola é lançada Para dentro Totalmente Passou lotado Eles vêm tabelando Vêm tocando E não tem como segurar Gol do Everton Não tem como segurar Como passou Ali pela marcação O Kahn Muito mal posicionado O Votamente também Ah A defesa toda errada Chegou muito Mas muito mal Ele atrás Tenta descer O Neymar tentou Passar pela marcação Foi derrubado Ah não O juiz Olha o cara Machucando o meu jogador O juizão nem falta Dá cara Puta que o pariu Velho É Memphis Depém lá dentro O Neymar machucou E provavelmente Vai ficar muito tempo Fora de campo Olha o Chau Errando o passe Também O Di Maria Nossa É só encostar Nos cara Di Maria Tomou Trouxe para dentro Pode tocar Lá em cima Tem jogador entrando Não Sanches Puta que o pariu De frente para o goleiro Cara O juiz termina O primeiro tempo Vamos para o segundo O Neymar machucado Aí vocês já viram a merda Que aconteceu Né cara Vocês já viram a merda Que aconteceu nesse jogo Vamos lá O Sanches acabou De perder um gol De frente para o gol Sem goleiro Ele chutou em cima Do goleiro Girou na frente Com o Markovic De novo Olha lá Demora demais Para dominar uma bola Para chutar uma bola Para ficar com a bola Trouxe para o meio Bola no Deve Gol É o Liverpool Carlitos Deve sempre ele Toda hora ele Para deixar o placar Igualado novamente O Markovic Joga muita bola Joga muita bola Mas tem um problema Que é não conseguir Fazer as coisas rápido Não consegue chutar De primeira Não consegue dominar A bola facilmente Mas conseguiu Fazer essa jogada E colocar a bola Na outra Os pés de Carlitos Deves Para deixar a sua Marca no jogo Carlitos Deves Um dos artilheiros Da Barclays Premier League Faz mais um golzinho Empata o jogo Com o Everton O nono gol dele Na Barclays Premier League Aos 62 minutos Dá para virar Vamos embora Já esperou a passagem De Maria Bolão na frente Do Di Maria Ele leva ela para a linha de fundo Pode fazer o cruzamento O embaixo O jogador do Everton Fez uma puta cagada Quase coloca essa bola Para dentro do gol E se tivesse deixado passar O Carlitos estava lá Estava lá para conferir Olha isso Piquet Meu Deus Piquet Meu pai amado Que tanto de passo errado Nossa senhora Nossa senhora De zoeira com a minha cara Só pode Eu mando tocar Na porra do Piquet Vai tocar lá na porra Do Otamendi Sai jogando Com o Lalanda Ele segura Tem o Markovic Passando pela direita Chegou no Markovic Ele traz para o meio Tenta o toque No Tevis Virou o Tevis Vai fazer o gol Gol Do Liverpool O Liverpool empata novamente Após tomar um gol pesta Um gol pesta Já vai terminar o jogo O gizão da partida Vai apitando E o primeiro empate Do Liverpool Fora de casa O primeiro empate Do Liverpool Fora de casa O Carlitos Tevis Conseguiu deixar Duas marcas Fez o seu décimo gol Aqui na Barclays Mas muito mole Cara Esse toque Do Ter Stegen Máquina Não precisava Dessa Não precisava disso Cara Não precisava disso Eu mando tocar no Piquet Eles abrem Lá em cima No Otamendi Aí apelou Máquina Foi muita apelação Da Máquina agora Três finalizações certas Deles Cinco Nossa 51% De pós-bola Para a gente O Tevis O melhor jogador da partida É avançar E voltar E vamos embora galera Vamos treinar né cara Tem que treinar esses jogadores Para ver se eles começam a acertar mais as coisas Está errando muito gol na frente do gol ainda Mas se bem que eu estou treinando jogador ali Que nem titular Nem titulares são né Tipo o Quente O Branagh O Dragofs Que não é titular Mas tudo bem Só o Debey ali Que é do time titular Mas também só ele que consegue evoluir rápido Dois meses sem o Neymarzinho Dois meses sem o Neymarzinho Por causa de fratura no cotovelo É foda velho Vamos ficar dois meses sem nosso principal jogador Aí complicou de vez Agora fodeu tudo É time reserva hoje aqui Para cima do Rotterdam Vamos simular essa partida Cara Corrigir esse problema Vai corrigir para essa partida E vamos lá É o time do Liverpool contra o Rotterdam Eu acho que nós temos time para ganhar do Rotterdam Temos times para ganhar desse Rotterdam É só fazer gol É só fazer gol Vamos lá Você pode mostrar aí Que você ainda consegue fazer gol 28 minutos E nada ainda na partida Agora sim O Lallana fez um 1x0 para o Liverpool O Flaregan também Aproveita Vai lá e toma um cartãozinho Vai entrando ali o Leiva Vai entrando o Branagh também O Gordes fez um gol Até que enfim E lá vai O Scurrito também entra no lugar do RB Por que com o Scurrito eu estou entrando? O que? Que é isso 80 minutos Vai terminar E terminou Terminou galera Nós passamos para a próxima fase Passamos para a próxima fase Aqui da Copa Capitana É só dar uma adiantada Para ver quanto a gente ganhou E teve jogador contundido Proposta aceita Proposta aceita Renovação de contrato Tá galera Renovação de contrato Dinheiro da premiação 56.249 Jogador contundido Vai ficar 6 semanas Fora é o Lobo Ainda bem que é um jogador reserva Ainda bem que é reserva Olha aí Chegou aqui o relatório do Saúl 24 anos Volante do Atlético de Madrid 12 milhões e 500 A gente pode começar a conversar com esse cara Podemos conversar com esse cara Mas é isso galera O próximo jogo contra o Sunderland Mas esse jogo será no próximo vídeo Porque eu vou encerrar isso por aqui Se vocês estão gostando dos vídeos Estão gostando da série Faça igual o bonequinho Like, like, like na cabeça Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito E nos siga nas redes sociais Até o próximo vídeo Moçada Filegamers Mas nem agora Na saída Vamos Walcott No Sanches Ele traz mais ainda pelo meio Tá esperando alguém aparecer aqui no meio Mas o Pjanic tá jogando de atacante Cara Aí toma a bola nas costas Sai o Ter Stegen Não dá, cara Olha onde tá o Pjanic O cara tá lá na frente Jogando de atacante Rio Pjanic E esse攔u É o time E esse攔u É o desafio É o time